Eu quebrei seis vezes, seis, mas sabe até onde eu quebrei? Até 28 anos de idade, fali seis vezes, e não foi satanás, tem nada a ver com capeta. Sabe o que eu fali? Tomei atitudes por emoção, tomei atitudes sem conhecer onde eu tava entrando, ouvindo gente errada, nunca acusei o diabo nem ninguém. Por que eu quebrei a cara? Porque eu não apliquei esses princípios que eu tô ensinando a você hoje. A oportunidade, a estratégia e o cálculo. Vou fazer a pergunta de novo aqui. Quem aqui quer ter uma vida vitoriosa? Se você quer ter uma vida vitoriosa, você vai ter que aprender a correr riscos. Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Correr riscos, não é correr risco o tempo todo. Em primeiro lugar, não tô falando pra você correr risco o tempo todo. Não é correr risco por coisas que não têm um valor. Não é correr risco por coisas que não têm valor. Não é correr riscos que comprometam a sua vida. E todo risco, ele tem um tempo limite, ou melhor, ele tem um limite de tempo e ação. Você não pode ficar, vou correr um risco aqui o tempo todo. E outra, quando a gente é jovem, a gente pode correr risco. O que o senhor tá falando disso pra me poder entender? Te explico. Tudo bem explicadinho. Por exemplo, você decide que quer fazer engenharia. Vou citar um exemplo pra você entender. Aí estudou pra caramba, um ano, botou pra quebrar, passou pra engenharia. Entrou. Um ano depois, você diz assim, não é isso que eu quero. Não é isso aqui não. Isso aqui eu não quero não. Poxa, mas você perdeu um ano. É, perdeu um ano. Mas que risco é esse? Sem problema nenhum. Esse risco de perder um ano, não há problema enquanto você é jovem. Você só não pode brincar quando tiver 40, 35, 36. Mas quando é jovem, pode. Pode acontecer, sabe? Eu me arrisquei aqui fazer uma coisa e não deu certo. Tá bom. Eu quebrei seis vezes. Seis. Mas sabe até onde eu quebrei? Até 28 anos de idade. Quebrei uma, quebrei duas, quebrei... Quebrei. Você quer quebrar? Fali. Fali seis vezes. E não foi satanás. Tem nada a ver com capeta. Sabe por que eu fali? Tomei atitudes por emoção. Tomei atitudes sem conhecer onde eu tava entrando. Ouvindo gente errada. Nunca acusei o diabo nem ninguém. Mas eu podia me arriscar que ainda tava numa órbita de tempo. E eu, ao quebrar a cara essas seis vezes, tirei um monte de lição da minha vida pra hoje estar diante de vocês. Então, você pode correr risco até um tempo. Você não pode ver a vida toda correndo risco. Eu corri risco. E cada vez que eu quebrei, meu filho, só o sangue de Jesus. Pra saber a mão de obra pra pagar. E o desperdício de dinheiro e de tempo. Hã? Então, escute. Eu vou mostrar aqui elementos fundamentais pra você correr risco. Primeiro, a oportunidade. Não se corre risco por nada. Daniel, o chefe, era a favor dele. No versículo 9. O gerente era a favor dele. Ele falou, pô, aqui tem uma oportunidade pra eu entrar. É só você ler o texto que eu acabei de dizer depois. Então, a oportunidade. Tem oportunidade? Pô, essa é uma oportunidade pra mim correr um risco. Você vê que quando Davi foi enfrentar Golias, ele vai medir o risco. O que vão fazer ao homem que derrotar esse incircunciso? Ele pergunta. E pergunta mais de uma vez. Pra ter certeza. Ter certeza se valia a pena ou não correr o risco. E se era uma oportunidade. Aí disseram pra ele, olha, o cara que derrubar esse gigantão, esse cabeção aí, o rei vai dar riquezas, vai dar a filha em casamento e toda a família vai ser isenta de IPVA e PTU, imposto de renda, imposto de água, esgoto, tudo. Ele falou, vou correr o risco, é uma oportunidade. Segundo, a estratégia. A quem pedir e o que pedir. A quem ele tava pedindo. Ele não foi ao imperador. Ele foi a quem tinha o domínio daquela situação. E o que pedir. Você tem que saber disso. A estratégia. E depois, se você quer correr risco, o cálculo. Sabe o que é cálculo? Tempo e a dimensão do comprometimento. Ele diz assim pros dois caras. Experimenta dez dias com água e legumes. E vê se a gente fica melhor ou pior do que os outros que comem a porção do rei. Pô, dez dias. Dez dias não compromete nem ele, nem compromete os superiores. Então, você tem que calcular. Então, se você vai correr algum risco, por que eu quebrei a cara? Porque eu não apliquei esses princípios que eu tô ensinando a você hoje. A oportunidade, a estratégia e o cálculo. Que você tem que fazer. Senão, você vai desperdiçar tempo e dinheiro. Mesmo sendo novo. E você podia estar mais na frente, como eu. Mas, ó, cada vez que eu quebrei, eu voltava atrás. E tinha prejuízos colossais. Eu tô querendo te sentar aqui. Mostrar pra você. E você pode estar mais na frente.